O verão chega no dia 21 deste mês e pra quem vai pegar a estrada, é pegar a estrada, é força de expressão, né? É pegar a estrada, é quando a gente... é... não, não é isso não, não é pegar a estrada, não, é modo de dizer. Quem vai pegar a estrada no sentido de quem vai passear, né? É, quem vai pegar a estrada com a família pra passar Natal e Ano Novo na praia ou em casa de parente, é bom evitar dor de cabeça. Uma manutenção periódica no carro traz segurança e tranquilidade nas férias de fim do ano e sempre, né? E sempre aqui, ó, manutenção. Final de ano, rodovias sempre mais cheias. Antes de pegar a estrada, é necessário garantir que as condições do veículo estejam em dia. Balanceamento, alinhamento, parte mecânica e elétrica, tudo precisa estar em bom funcionamento para que não haja nenhuma surpresa desagradável que possa atrapalhar o momento de lazer e descanso. Nessa oficina mecânica, muitos motoristas estão atentos a esses cuidados. O movimento já está maior, mas conforme o Emerson, que é reparador automotivo, a tendência é intensificar ainda mais nos próximos dias. A fama do brasileiro de deixar tudo para a última hora é uma verdade que pode acabar não dando tempo de realizar o serviço. A maioria deixa e acaba que, às vezes, não tem como ser feita essa manutenção como deveria ser e também acaba que o condutor, às vezes, não tem paciência, vai embora e acaba viajando sem essa manutenção preventiva que é vital para a vida do veículo e a vida também, principalmente, do condutor. O especialista explica que a manutenção pode começar em casa, com observações de itens básicos como água, óleo, lâmpadas. Feito isso, é fundamental uma avaliação profissional. Se ele vê que está alguma coisa anormal, aí ele vem e procura um lugar especializado para estar fazendo esse reparo, se for necessário. E isso garante uma boa condução também para ele pegar a estrada sem problema algum, se ele fizer isso aí da maneira correta e se procurar também os profissionais também corretos para estar fazendo essa manutenção. Por mais cuidados que se tenha, o veículo sempre sofre a ação do tempo. Daí a obrigatoriedade de fazer a manutenção preventiva, tanto para diagnosticar e corrigir algum dano, quanto para evitar algum problema, principalmente durante uma viagem. É evitar dor de cabeça. Se o veículo estiver apresentando algum defeito por falta de manutenção, ele pode ficar parado na estrada e até mesmo pode acontecer, em último caso, um acidente. São problemas que tem como evitar, 99% dos casos é evitado por uma boa manutenção do veículo. Essa oficina é especializada na parte de suspensão e pneus, demanda que já aumentou. O serviço, apesar de razoavelmente rápido, algumas horas, se não feito com antecedência, também pode atrasar os planos da viagem, já que é fundamental para garantir a segurança nas estradas. Com o balanceamento, a gente vai compensar essa diferença para estar retirando essa vibração e estar garantindo justamente que o carro não fique vibrando. Já o alinhamento, ele vai trazer os padrões de fábrica do seu carro para estar garantindo que o seu carro não vai ficar puxando, que o seu carro vai estar gastando o pneu de forma correta para garantir também que você não tenha um gasto maior com a manutenção do seu carro. E dá uma despesinha, dá manutenção no carro, não dá despesinha? É, mas é necessário, né? E diz que carro é outra família, é verdade, né? Carro é outra família, cruz, graça mesmo, né?